Então, marinheiro, é muito bom ter essa oportunidade de falar com você, praticar o meu português também. Quando eu fui na internet, eu vi que você não tem quase nada lá. Então, por isso eu queria falar um pouco sobre a tua vida na capoeira, normal. Pode olhar para a máquina, mas também pode relaxar e falar comigo, como a gente sempre faz. Então, uma coisa que eu aprendi dentro da capoeira, durante muito tempo, eu estou vendo até agora que tudo volta para o Recôncavo, para ir. Eu quero saber um pouco de onde você nasceu e como você entrou na capoeira nos primeiros tempos. Para mim é um prazer estar aqui dialogando, conhecer o próprio universo sobre capoeira. Nós já temos quase três séculos, desculpa, quase três décadas que nós nos conhecemos. É um grande prazer aqui em Londres, comecei mais uma vez, me cuidou dez vezes. Mas, na verdade, a minha origem é Salinas da Margarida, no estado da Bahia. Então, lá no Recôncavo. Então, quando a minha mãe morreu quando eu estava adolescente, chegando de adolescência, a necessidade de ser transferido para Salvador, minha irmã de morar aqui em Salvador. E, ainda antes de eu morar em Salvador, eu tinha um irmão que trabalhava em uma lancha chamada Albatroz, que fazia transporte de Sabina em Salvador, lá na rampa do mercado. Eu criança, todo sábado eu vinha com meu irmão na lancha, ele era marinheiro da lancha. Eu vinha com ele para vender os refrigerantes dentro da lancha. Ok. E, com isso, eu chegava no sábado no Mercado Modelo. E, para mim, no meu ver, nos anos 70, foi o maior movimento de capoeira de Salvador, né? Mercado Modelo. Porque, aos sábados, realmente, era casa cheia. Muita gente ia lá os sábados beber, comer tiragostos, lambreta, agulha frita. E, com isso, eu chegava lá menino, já assim, com meus 11, 13 anos. Eu tive a oportunidade de ver a capoeira jogada, né? Porque, no Recôncavo, chegou um movimento da cultura africana muito forte. Mas, nós, crianças lá, não tínhamos qualquer orientação sobre isso. A partir de Salvador, quem puder entender a história, né? Já ficando rapaz. E, eu pude ver no Mercado Modelo, em 74, surrão novo jogando, de mola novo jogando. Quando eu era criança, ele já era homens. Cebolinha, o próprio Gajé, dois de ouro. Uma série, né? Uma série de capoeiristas, que, na época, era uma capoeirista tradicional, bem jogada. Em cima e embaixo, com a energia, né? A população imensa assistindo Mercado Modelo. E eu não perdia, né? Eu dormia, assim, de sexta pra sábado, sonhando de chegar logo em Salvador, pra ver a roda de capoeira lá pra frente dele, né? Eu via os Saavedros de Maravos Gip chegando muito, também, na época ali, né? E, enfim... Então, eu cheguei em Salvador. Emigrei pra Salvador e... A partir daí, eu morando com minha irmã, mais velha, né? E hoje, tá aí, graças a Deus, por saúde. Eu... Chegou uma época que eu não queria... Eu queria a liberdade, já, de morar sozinho. Aí, saí do bairro do Egeo Velho de Brocas e vim morar no centro da cidade, né? Aloguei um quarto no centro da cidade e fui morar lá. E, com isso, eu comecei a frequentar o Pelourinho. Lá, em 76, por aí, eu comecei a ver o movimento da capoeira. Tinha o projeto Cantina da Lua. Tinha um palco em frente ao Cantina da Lua. Ficavam lá os capoeiristas da época, como Ferro Velho, Marreta... O Vermelho Boxel, que foi mestre do meu mestre Bamba, né? O Vermelho Careca aparecia, às vezes, que trabalhava na Petrobarga. Chegava lá no terreno, fazia bagunça dele, como estava fogando, né? E, a partir daí, eu comecei a tomar a roupa na capoeira, né? E engremei na capoeira. E quantos anos você tinha para esse tempo? Esse tempo eu tinha... Aproximadamente 19, 20 anos, né? 18, 19, 20 anos nessa época. E eu... Então, você morou lá em Salinas? Salinas lá. Até 14 ou mais? 12 anos. Até 12. E a vida lá, como foi a vida lá na Salinas? Como... Minha mãe foi mãe de... Lá, nós tínhamos a vida muito difícil, muito dura na época. Vivia da pesca de marisco. Minha mãe teve... Mais que 10 filhos, porém, criou quase todos. Maristão no manguezal, muito duro. E nós, crianças, tínhamos que ir junto. Ok. Porque quando eu estava lá com você, isso é uma coisa que eu vi. Todos os dias, todos os dias, pessoas saindo, fazendo uma coisa lá no marisco. Carregando. As mulheres, muito fortes, né? Isso. Ainda tem ainda, né? É. A mariscada de ostra caiu mais. Porque é muito complicado, muito duro entrar no manguezal para tirar a ostra no pé do mangue. Porque ela parece uma navalha a ostra, né? Sim, sim. E é muito... O chumbinho, as mulheres continuam ainda. A mariscada de ostra, só as guerreiras mesmo dobrado. Porque o chumbinho é mais fácil porque é com um cavador pegando na areia. E dentro do manguezal é o desafio das ostra. Cortando. Os mosquitos, chama muruim, né? Minha mãe quando levava a gente, a gente passava querosene no corpo para os muruim não chegaram. Mas mesmo assim ele chegava, a gente pegava as galhas de mangue, um andando surra no outro para espantar os muruim. Um muruim é um inseto minúsculo que você não enxerga ele, mas ele bota você para descer, né? Ele dá muito na maré seca. Quando a maré está toda seca no osso, de manhã cedo, antes do sol chegar forte, ele aí fica. Depois que o sol esquenta mais, eles vão embora, né? Essa era a pegada na época. A gente tinha que trabalhar para comer desde criança, trabalhar duro, indo para o manguezal buscar ostra. A gente chegava em casa a fermentar as ostra, e depois de tarde para o mar, para o bebezer, para o oteiro lá pegar lenha, para poder cozear as marinhas, cozear na casa, né? E de noite, quando tinha lua cheia, a gente jogava futebol na lua cheia, porque não tinha luz na minha cidade. A gente batia baba na lua cheia. Essa era a diversão, né? Merenda era chupar frutas, porque nós queríamos coisa da cidade grande, mas não tinha dinheiro. Aí nós tínhamos que levar a vida de chupar frutas. A comida era frutos do mar, peixe, marisco, porque não tinha dinheiro. Nós queríamos outra coisa, mas não tinha dinheiro. Aí cá na frente que nós viemos perceber que tinha uma vida saudável e não sabia. Sim, isso eu estou pensando. Na verdade, esse tipo de vida, comendo essas coisas, fazendo esse trabalho, na verdade, dá um corpo muito bom para capoeira, né? Porque tem muita força e habilidade. Tomava banho de rio, pegava caneco, bebia água no rio, todo mundo cocedendo para os canelos, sol muito quente, né? Bebia água, fazia todo esse tipo de coisa aí. E aí migrou para Salvador. Chegou aqui em Salvador, veio essa questão de morar no centro, mais frequente no Pelourinho, na capoeira, né? E com isso, nos anos 80, eu ingressei na associação de capoeira Mestre Bimba, né? Tive a oportunidade ainda de ver... Eu não vi o Mestre Bimba em vida porque eu morava lá na ilha, em Salinas, mas também vi muita gente boa de capoeira que já morreu, né? Uma série de mestres antigos eu vim jogar, tive o privilégio de participar de eventos com ele, como Mestre Caissara, Brás, que foi aluno do Mestre Bimba, Bobó, Bom Cabrito, que era meu ídolo na capoeira angola, tá entendendo? E isso é na 80? 80. Começa? É, começo de 80, é. Ok. E por aí vai, tantos outros que eu não lembro agora. Mestre Mala, Legião Velho, Mestre Vigilho, Mestre Brandão. Eu participei de várias conversas. Mestre Canjiquinha, fui colega de trabalho dele, porque quando eu cheguei em Salvador, eu comecei a trabalhar, a morar no meu quarto sozinho. Aí eu trabalhei na área de artes gráficas. Minha irmã me botou para trabalhar um curso na gráfica na Piedade. Era um convento dos padres. Aí eu tomei esse curso lá e eu cheguei a operar máquinas tipográficas, né? Ainda jovem, bem jovem. Eu ia em várias gráficas para operar máquinas tipográficas. Mas era um trabalho que não ganhava bem, prejudicava muito a saúde. Aí eu, cá na frente, comecei a trabalhar na área de cozinha, ajudante de cozinha. Pude trabalhar no Hotel Meridia, quando na época era o melhor hotel da Bahia. A cozinha era francesa, os donos eram franceses. Eu trabalhei lá de ajudante de cozinha. Depois trabalhei no Sesc, fazendo comida. Aí depois... Ah, então aprendeu a cozinhar também. Cozinhar, é bom. E trabalhando no Sesc de Piatã, lá na Orla de Salvador, foi que veio a vivência com o grupo do Salva-Mar. Que no ano 84, eu fiz o teste para salvar vidas e estou lá até hoje, né? Trabalhando, atuando nas praias de Salvador até hoje. Em cada praia dá para escrever um livro de histórias de salvamentos, né? E aí começou a vida. Aí veio o casamento, veio a família, né? E a capoeira sempre era de firme e forte ali. E daí eu posso perguntar uma coisa, porque essas pessoas foram capoeira lá em Salvador. Mas você está falando nomes das pessoas da regional, Angola. Então, sua influência é isso mesmo, né? A mistura da Angola regional. Ou não estava definido assim nesse tempo? Eu, quando eu comecei, quando eu ingressei mesmo na Associação Capoeira Mestre Biba, a capoeira contemporânea já estava predominando. E eu fui um capoeirista contemporâneo diferenciado. Porque eu gostava sempre de praticar uma capoeira mais tradicional, regional mesmo. Mas eu tinha a curiosidade também de visitar os grupos de Angola tradicional da Bahia. Eu tive a oportunidade de fazer aula com o Mestre Moraes. Eu tive a oportunidade de fazer aula com o Cobrinha. A oficina, assim que aconteceu, eu pegava as aulas dele. A aula do Mestre Valmi, né? Mestre João Pequeno. Eu sempre aos domingos gostava de visitar o forte da capoeira. que na época só existia a capoeira angola lá, uns anos pra cá, que chegou a regional lá. Na Associação. E eu sempre ia porque o que importa pra mim é jogar capoeira. Tá entendendo? Essa coisa de modalidade, o Mestre Prima falou. A capoeira tá aí, cada um faça do seu jeito. E meu jeito de fazer é esse. Sou capoeira regional tradicional e gosto muito de participar do movimento de Angola. Porque eu vejo que é coisa boa. É coisa boa. Eu não sou... Eu vou ficar na burrice de dizer, nisso eu não vou. Que é uma religião, eu só sou essa de cá, de lá no sul. Se eu fizer qualquer outra, Deus vai matar, né? Que tem, infelizmente, três pessoas assim, né? Que eu sou amoleiro, sou regional, não me misturo, essa coisa. Eu sou diferente, né? Eu sou desbloqueado. Eu sou desbloqueado. Vejo uma série de coisas lá na Bahia, de capoeira moderna, né? Uma certa vez eu cheguei em Paris, pra participar de uma audição, pra ganhar um dinheiro bom na Copa do Mundo. No Brasil, na final. Só que tinha que participar de uma audição. Antes do jogo, um dia antes do jogo. Nós fizemos essa audição no gramado, onde ia acontecer a partida da final Brasil e França. Um dia depois. A audição foi lá dentro, que era uma espécie de ensaio, né? O encerramento. E quando chegou lá, eu fui logo reprovado. Porque o interesse deles era que fosse lá o capoeirista, que faz o espetáculo de muito salto, né? Eu cheguei lá, comecei a gingar, a fazer mandinga de capoeira. Aí não foi interessante pra eles, né? Eles queriam o pessoal que voa. Isso é como o capoeira chegou em Europa? Eu fiz como eu sabia, né? Eu nunca voei. Tinha até vontade, mas não tinha jeito, né? Eu sempre quis fazer a capoeira tradicional. E aí eu fui eliminado logo, né? Aí eu voltei pra Inglaterra e assisti o jogo aqui. Talvez você lembre. Porque você já tava na minha amizade, já. Sim, sim. Aqui na Inglaterra com o Brasil. Foi uma copa que teve aí, que o Brasil chegou a final. Ah, eu já bateu no Brasil. Parece que deu problema de ir maior, foi se parar no hospital. Uma história lá dele, né? Resultou-se que quando eu fui eliminado, eu me piquei pra Inglaterra. Fiquei por aqui com o meu compadre Henrique, né? Meu grande amigo aqui, juntamente com você. E tomamos todas nos pubs, né? Com a bandeira grande do Brasil. Mas o sofrimento foi menor, porque a gente tava aqui na Inglaterra. E a Copa tava acontecendo lá no Paris, no estado de França. Lá no subúrbio de Paris. E a gente tava todo mundo convicto que o Brasil ia ser campeão. Pelo menos eu bebi minha cerveja mais longe e não vi a derrota do Brasil. Eu tava na intenção de estar dentro do estádio fazendo o encerramento. Mas porque eu fui pra lá jogar capoeira tradicional, aí me eliminaram logo. Aí, enfim, essas são as experiências que eu tive, né? Tive uma experiência boa também quando eu cheguei a primeira vez na Europa. Que eu cheguei na Europa em 88, a primeira vez. Quando eu cheguei, eu cheguei pela Suíça. Aí, eu pude participar do primeiro encontro europeu de capoeira. E tinha grandes nomes lá. De mestre Leopoldina, mestre Peixinho, mestre China, Samara. Eu fiz interlocação com toda essa gente. Participei com ele lá, né? Em 88. O Rosalba era pra chegar, que tava ali na Alemanha. Mas só que o muro de Berlim tava alto. Aí, tinha aquela política de não passa pra lá, não passa pra cá. O Luiz quando ele chegou, já foi assim perto do final do evento. Mas chegou, né? Então, o único baiano que tinha nessa época lá, foi eu. Participei do evento todo e o Rosalba chegou depois. O resto tudo era carioca. Acho que tinha algum paulista. E inglês, pô, desculpa. Alemão, inglês. Todo tipo de capoeirista que já tinha na época na Europa. Todo mundo foi pra lá que se encontra, né? Na verdade, isso foi o começo da... O Samara, Barreta, Paulo Siqueira. Essas pessoas foram as primeiras que começaram a fazer esse encontro com a Europa. Isso, isso. Aí eu participei de primeira. Como eu me lembro, sim. É. Lembro muito bem. E aí eu voltei, eu vi o muro de Berlim alto. Quando eu voltei, dois anos depois, eu cheguei justamente quando tava derrubando o muro de Berlim, né? Eu levei até um cadastro de cimento da casa do muro de Berlim. E esse tempo, você não formou a única ainda? Não, não, não. Esse tempo eu era da Associação Mestre Biba. Eu era ainda... Nem professor era. Eu era um estagiário ainda. Uma pessoa que podia puxar uma aula, mas não era. Não tinha título de professor, né? Mas eu tive a oportunidade de vir aqui. E aí eu fui o único, talvez, baiano... Talvez não, com certeza, que não vi outro lado. Eu posso perguntar. Porque quando eu fui lá na Bahia, eu não sabia que foi no momento que você, Bahia, Zambi e outras pessoas que eu conheço. Eu sou da capoeira agora. Mas quando eu cheguei lá, toda a capoeira que eu vi durante esse evento, eu não sabia que tinha antes. Então, para mim, prazer, meu nome. Como formou a única? Mas quem formou? E como? Por que? A única se formou a partir do momento que a capoeira é como família. Chega o dia que seu filho se separa do seu pai. Para fazer o seu trabalho. Para fazer o seu trabalho. E o nosso mestre já dizia isso antes. Tem um dia que os filhos se separam dos pais. Então, quando chegou aquela fase de amadurecimento, nós já éramos adultos. Porque eu entrei na capoeira velho, com mais de 20 anos. E eu já estou todo esse tempo, né? Nós somos adultos, pais de família. Temos nossa forma de pensar, né? E cada um tinha seu grupo. Todo lugar é assim. O cara quando se forma, tal, lá na instituição, depois ele vai criar o grupo dele. Toda Bahia tem isso, né? E resultou-se que cada um criou seu grupo, né? Todos foram da associação do mestre Biba. Cada um criou seu grupo de capoeira na sua comunidade, né? E, cá na frente, veio a necessidade de fazer uma coisa mais forte, né? Então, os contemporâneos da época. Eu, o mestre Zambi, o mestre Sagoinho, que vive na Alemanha. O mestre Nelsinho, que vive em Berlim. O finado, o mestre Taira. Nós tivemos a ideia de unificar os contemporâneos e fazer um grupo, né? Criar um grupo a nível, inclusive, internacional. Porque nós já tínhamos relacionamento com capoeiristas de fora, né? Com isso, nós criamos a Unicap. Porque já morava Sagoinho e Nelsinho, já morava na Europa. Então, já tinha trabalho deles aqui. Então, era a Clareira da Amada, do mestre Taira. Gingano Sete, do mestre Zambi. Ging Malícia, que é o seu fundador. E tinha o que mais? E tinha o grupo Magia, de Nelsinho. E Academia Vermelho 27, do mestre Sagoinho e Monique. Então, nós fizemos uma fusão. Juntamos tudo e criamos um grupo só, né? Para fortalecer a capoeira. E com isso, está espalhado aí hoje, né? Em 2009, eu entreguei 800 graduações na Polônia capoeirista. Um batizado, 800. Aí tem aquelas quedas. A capoeira é como a maré. Enche e vaza, né? Enche e vaza. Está vazio agora. Você pensa que tudo acabou, mas daqui a pouco está tudo lá de novo. Então, o que levou, o porquê, o porquê de nós criarmos esse grupo é a ideia de fortalecer a capoeira com uma força só. Sim, porque nesse tempo, eu acho que os turmas ou grupos lá do Rio ou São Paulo estavam já afumados, né? Grande. Mas não tinha muito lá da Bahia. Ou tinha, eu não sei. Mas foi depois, né? Eu já, quando em 90, eu já estava vendo Abadá, Senzal, Codão de Ouro. Tinha um grupo de Abadá razoavelmente grande em Salvador na época, na nossa época, né? Porque era uma capoeira, assim, que quem praticava era mais assim, a galera... Pouca gente do subúrguo, da favela, no começo, praticou capoeira Abadá na Bahia. A maioria foi mais da área nova, entendeu? Aí depois foi imigrando também nas favelas, nas comunidades, né? Porque Abadá, eu conheci antes, era Senzala, né? Como vocês sabem, né? Não era Abadá, era Senzala. Aí, como eu falei antes, que todo grupo, um dia, todo mundo se separa e cresceu. Aí, lá, o povo, o racha já, a camisa ficou lá, disse Abadá, que o Abadá, mas já... Peixinho e... Ficaram na Senzala, acho que existe até hoje, né? Então, o Abadá, ele era muito grande fora da Bahia. Fora da Bahia. Fora até do Nordeste. Depois cresceu muito no Nordeste, né? E na Bahia, o Abadá nunca foi tão grande. Nunca foi. Sempre foi meio... Nunca foi tão grande. Agora, quando você sai do Rio de Janeiro, por esse lugar, realmente... Eu tive a experiência de... Primeira vez que eu peguei avião em minha vida, um voo do Rio de Janeiro, de Salvador para Rio de Janeiro. Quatro horas esse voo durou para chegar. Avião de hélice, né? Eu já tinha o cabelo dreide. Eu e mestre Zango. E dentro do avião só tinha militar graduado. E nós dois, dreide lá no meio deles, viajando nesse avião por Rio de Janeiro. Nós pegamos... O mestre Vermelho botou a gente na fita, tá? O representante maior da Associação Mestre Bingo ali no Cubama, né? Botou nós dois na fita para pegar esse avião na aeronáutica. A gente nem pegou no aeroporto, pegou dentro da aeronáutica, né? Pegou lá e saltou também na aeronáutica do Galeão lá no Rio, né? Lá tem um setor de salteiros desse avião. E com isso, demos uma volta no Rio de Janeiro olhando Capoeira, né? Aí visitamos o subúrbio, Duque de Caxias, tudo aquela coisa lá. E inclusive o sul, né? Eu fui algumas vezes no Rio, por coincidência, eu sempre fico hospedado no sul, né? Uma vez que eu fiquei em Duque de Caxias. E aí, lá no sul eu visitei o Canecão, lá onde o Camisa dava aula. E aí ele ofereceu alojamento para a gente lá do lado do Canecão. Com os capoeira de carro alojado lá, né? Até gostaria que eu, nesses anos, fizesse parte do grupo deles aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tinha muita noção de voltar para Bahia e dar continuidade ao nosso trabalho tradicional. E não participando, né? Mas a gente nos tratou muito bem, né? Então nós retornamos a Salvador. A gente passou uma fase assim... Não tinha dinheiro para almoço. A gente comia pão, comprava molito de leite, comprava pão, ia pelo ônibus comendo de Salvador. E quando foi esse, esse viagem? Essa viagem aconteceu nos anos, meu Deus! Nos anos... Para lembrar exatamente o ano, qual ano foi, mas foi nos anos 88... 86 para 87... Por aí, tá entendendo? Por aí, esse caminho aí. A 88, né? 89 já era altas pegadas. E com isso, eu sou um capoeirista novo. Mas me relacionei com muita gente boa das antigas da capoeira. E pude aprender muito com eles, né? E continuo aprendendo. Eu tenho muito mais coisas para falar e perguntar. E... Eu sou o que eu tenho aqui, olha, isso é um super velho. Eu tenho... Eu tenho... Esparço em...